Uau, olha o que eu achei aqui, um bichinho compridinho, mas nem tanto, ó, ó, ele é um pouquinho maior, contando com as perninhas, é claro, né, maior que o meu dedo, deve ter pouco mais de um centímetro. Não sei se voa, tá caminhando aqui na parede, não faço ideia, deixa eu ver se dá pra pegar desenho de corpo, se tem desenho no corpo ou se ele é todo marronzinho. Vamos ver, vamos ver se eu consigo melhorar essa imagem. Para de andar, bichinho. Gente, tá difícil alcançar. Ó, dá pra ver que uma antena tá mais curtinha que a outra, ou não? Olha que legal. Que bicho é esse, alguém sabe? Não é pernilongo, não. Pode até parecer, mas não é, não. E não tem formato de bicho da dengue, que eu já vi muito bicho da dengue aí na televisão, essas coisas. Ih, voa, foi, foi embora. Voa, ele voa, perdi o bichinho. Mas, tava aqui na parede. Pois é. Tava aqui na parede, e eu perdi o bichinho. Então é isso. Quem sabe que bicho é aquele? Me diga aí, tá? Tchau.